Outro ponto aqui, esse me deixou inquieta, meu Deus do céu. Quando eu vi aqui que a manutenção e qualificação das ações de promoção, a prevenção da saúde do trabalhador, só tem aqui, é isso mesmo, 3 mil reais, minha gente. Faço isso não. Inclusive, eu conversei essa semana com a secretária de educação. O que a gente tem tido de trabalhador, né? A gente está vivendo um momento, principalmente em Santa Cruz do Capariba, a gente viu aí a quantidade de um mês só, a gente teve quase quatro suicídios. A gente tem um adoecimento muito grande de trabalhador em todos os níveis, principalmente na questão de saúde mental. Aí, essa minha pergunta, aí tem aqui, e não é só isso. Tem outras questões também do pessoal que trabalha na saúde, tem outras problemáticas. Aí, quando eu vejo isso, eu digo, meu Deus do céu, essa gestão não prioriza, não, a saúde do trabalhador, não. E como é que a gente quer cuidar os de fora se a gente não cuida os de dentro? Aí tem esse ponto associado a isso. Eu não vi, sinceramente, aí se eu não vi, foi um lápis meu, que eu já fui para cima e para baixo, a questão do CAPS, CAPS-AD, está certo? Que eu acho importante, no momento em que a gente tem discutido aqui, tem feito audiência pública, que a gente tem tido uma infinidade de situações que a gente tem visto nos blogs na cidade, de adoecimento, de pessoas que querem fazer tratamento na questão de saúde mental. Nas escolas, minha gente, então, Deus nos acuda. A gente tem ido com o Cidatec, mas eu que sou professora, em torno da noite, isso é a dificuldade que a gente está tendo de alunos que estão com problemas. Essa semana mesmo você viu, não sei se vocês viram, um áudio de uma escola aí, um menino com problema. Então, essa saúde do trabalhador, principalmente, quando se trata, no aporte a esse CAPS, a questão de saúde mental, que eu não detectei nenhuma ação específica aqui no orçamento para isso.